Então, por que fazes-te no PSD? Comecei, eu filiei-me no PSD ou por outra, numa organização juvenil do PSD, quando fiz 12 anos. E no dia em que fiz 12 anos, passava a ter idade para me poder inscrever na JSD, que eu, 10 anos depois, acho que foi uma espécie de escola de crime onde eu passei. Porque as organizações de juventude, os partidos, têm todos os defeitos do sénior e fazem as mesmas aldrabiços e têm os mesmos hábitos de mentira e têm as mesmas práticas mafiosas que têm os sénior, mas faz mais impressão porque são putos no crime. São putos no crime. E, portanto, não me marcou nada essa passagem pela JSD. De resto, nada, me ligava à JSD a não ser... Mas porquê que hiveste que... Saca-me. Tudo isso se explica em duas palavras. Saca-me. Saca-me. Que era uma devoção absoluta que eu tinha. No entanto, chegaste a disputar a presidência, a liderança da JSD. Não, não cheguei a disputar a liderança da JSD. Cheguei a disputar eleições paroquiais na JSD. Eleições para ir para a distrital de Lisboa, se não me engano. E lembro perfeitamente que foram umas eleições em que, de repente, se apagou a luz. E em que, de repente, se apagou a luz, nós tínhamos a certeza que íamos ganhar. E quando os votos foram... Nós era à direita da JSD, era à ala direita da JSD. Que era à ala direita da JSD. Era mais uma data de gente. Mas, sobretudo, éramos aqueles que não tínhamos a mania que éramos sociais democratas. Porque no PSD há uma data de gente que tem a mania que é sociais democratas. Que é uma pura ilusão. É, evidente. E nós queríamos tomar conta daquela freguesia da JSD, digamos assim, que era à distrital de Lisboa. E, de repente, apagou-se a luz. E quando se contaram os votos, os nossos adversários tinham ganho por um voto. Eu, um ano mais tarde, vim a saber que tinham metido dois votos na urna. E com a conivência de figuras, que aliás hoje são figuras públicas e notórias. Como, por exemplo... Não, é melhor não citar. O que é desagradável. São figuras muito ambientalistas e ecológicas. Ah, é? Macario? Não, disparado. Macario, acho que nessa altura, andava ainda numa organização... Andava ainda numa organização que, se eu não me engano, se chamava Ousar em Mar, Ousar em Terra, Ousar em Mar Lutar em Terra. Que era uma organização do terrorismo verbal, que andava a roubar as propriedades. Então, era o Carlos Pimenta. Prova-lhe. Quando é que saíste do JST? Saí da... Eu saí do PPT e da JST ao mesmo tempo. Saí em 1982, creio eu. Portanto, eu fui nove anos militante daqui. E... E bastou. Saí em 82 porque... Porque os partidos são uma amassada. Os partidos são uma amassada. E ser militante de um partido é uma grande amassada. Porque, normalmente, quem vai para os partidos, tirando os militantes que são devotados, isso é interessante conhecer, conhecer essas pessoas, mas os quadros dos partidos, normalmente, são muito, muito medíocres. São pessoas muito medíocres, que não têm mais nada a fazer na vida. Ou que acham que aquela é a forma principal de subir na vida. Eu digo isto fazendo justiça ao Partido Comunista. Eu digo isto em relação aos partidos burgueses. É, porque isto tem que tratar muito do Partido Comunista como quadro. Porque eu acho que não se vai para o Partido Comunista para subir na vida. A mim não me passa para a cabeça nem ir para um partido subir na vida, nem ir para o Partido Comunista, muito menos. Mas eu acho que não se vai para o Partido Comunista para subir na vida. Vai-se muitas vezes para o PPD e para o PS. Para o CDS também, daqui a pouco, já não se vai, com certeza. Mas para subir na vida é uma forma de carreira como outra qualquer. Os partidos dispensam o mérito. Todos, à exceção do PC. O PC também não o promove, como é evidente, no PC, mas isso é por outras razões. Não é uma forma de vida, não é uma forma de carreira. Os partidos ditos burgueses é? É, o PPD é o Estado em movimento. É a versão carnal, física do Estado. O Estado é uma coisa abstrata, administrativa. E o PPD é a versão física e verdadeira do Estado. Não tens ambições políticas? Nenhumas. É uma coisa que eu decidi na minha cabeça. Se há coisas definitivas na minha vida, e na minha cabeça uma delas é essa. Eu gosto imenso de política, mas nunca farei política. Então, seduz-te como jogo. Como jogo e como convicção. Como jogo e como convicção. Eu gosto do lado tático da política e gosto do lado essencial da política. Mas, e defendes uma política à direita? Sim, eu sou uma pessoa direita. Sou a direita, é sabido. Não há nada que soube o assunto. Eu sou uma pessoa direita, meio liberal, meio conservadora. O que é que isso quer dizer, realmente? Quer dizer que há muitas coisas em que eu sou liberal. Mas há outras coisas em que eu fui percebendo. Eu sou muito liberal da economia. Sou muito liberal da economia. E sou muito liberal em relação às relações do Estado com a vida das pessoas. Eu sou totalmente liberal do ponto de vista económico. Não, 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 não. Mas não me passa para a cabeça aceitar, por exemplo, a União Política da Europa em consequência da União Económica da Europa. Ou seja, eu posso fazer todas as transigências que forem necessárias fazer em matéria de soberania dos países em termos económicos, mas destingo completamente a ideia de soberania política e não prescindo dela. E, portanto, eu não aceito que uma utopia liberal, que aliás não é liberal, a Europa em termos reais não é liberal, é muito burocrática, muito regulamentadora e muito socialista no sentido filosófico do tempo. Eu não aceito que uma utopia de mercado de 320 milhões de pessoas dê cabo da ideia de nação ou dê cabo da ideia de pátria. Eu acho que a CEF foi criada numa altura, e em condições que hoje já não se verificam, a CEF foi criada para conter o comunismo e integrar a Alemanha nas democracias. Bom, mas a Alemanha integrada e obediente. É evidente que a Alemanha já era o motor económico da Europa, mas tinha uma espécie de capítulos de minúcio em termos políticos. Tinha sido. Porque, enfim, por causa da derrota do eixo. Ora, a queda do comunismo e a reunificação da Alemanha dão cabo da ideia original da Europa. Você não pode fazer a mesma CEF. Tendo a Alemanha que tem hoje e não tendo o comunismo do outro lado. Não faz sentido. Eu gostava que em Portugal, como em qualquer país civilizado houvesse uma direita liberal e conservadora, autêntica, sem vergonha nem complexo, sobretudo que não fosse de centro. Sobretudo que não tivesse a mania de que era de centro. O centro é um buraco que não existe. Apesar de estar superlutado, é um buraco que não existe. E não quer dizer rigorosamente coisa nenhuma. Mas e que fosse, ao mesmo tempo, uma direita capaz de... Uma direita com adjornamento. Uma direita que fosse inteligente, que fosse modernaça, viva. E que fizesse demonstrar ao país que há uma política diferente, que há uma política de direita, que não é contra o doutor Cavaco Silva, mas que é diferente da dele. É diferente como, então? É diferente. Eu acho que o doutor Cavaco Silva é o puro produto, em primeiro lugar, do fenómeno carismático em Portugal. E, em segundo lugar, da total inexistência e da total inexistência de correntes de opinião política em Portugal. O doutor Cavaco Silva é tudo e o contrário de tudo. E isto, em termos teóricos, é rigorosamente nada. Em termos práticos, é um bocadinho mais de autostradas, é um bocadinho menos de inflação, etc. Essas virtudes todas que se reconhecem. Mas, em termos mais perspectivos, é um administrador, é um gestor. E acha que o doutor Cavaco não representa a vitória do não-antifascismo? Os portugueses, é evidente. Que os portugueses estavam fartos de que o mérito em política tivesse a ver com os anos de prisão no tempo do antigo regime. Porque isto é um critério, mas não é um critério absoluto e está longe de ser um critério de mérito para governar um país. E, portanto, o doutor Cavaco é o fruto de uma coisa... Não, era exatamente como... Não, e em geral, depois, o antifascismo político era o Partido Comunista e o Partido Socialista, em parte. Mas depois havia um antifascismo cultural que ia muito a longe disso. Quer dizer, uma pessoa que não tivesse tido passado contra o Estado Novo, tinha uma espécie de cassação de direitos políticos. Uma pessoa, por exemplo, não podia ter tido essa opção imensamente maioritária dos portugueses, que era não ter opinião política. Nem se preocupar com isso. E acha que teria sido antifascista? Não sei. Não sei. Eu costumo responder-se sempre. Eu teria sido certamente antirrepublicano em 1926. Isso não tenho dúvida. Porquê? Porque acho que a república foi uma coisa absolutamente desgraçada para o país. Não a república enquanto forma de regime. Não é disso que eu estou a falar. Não estou a falar de reis ou presidentes. Estou a falar da república enquanto sistema político, enquanto modo de organização política do país. Com aquela sucessão de governos políticos corruptos, de partidos autoritários. Deixou o país de Pantanas. A república deixou o país de Pantanas. E portanto eu teria compreendido certamente, não estou a dizer que teria sido a favor do Estado Novo. Embora lhe diga que, é a minha opinião, o doutor Salazar teria ganho muitas eleições se as tivesse feito. Mas eu teria visto com simpatia, provavelmente, uma interrupção dos governos republicanos em 1926. Isso é dito que sim. Se me colocar na época. O doutor Salazar teria ganho muitas eleições. Não, até 58, eu acho. Sim, até 58. Como o doutor Cavacas ganha agora? Quer dizer, eles sabem fazer orçamento. Sim, com uma grande diferença. Eu acho injustas três comparações que se fazem com o doutor Cavaco. Acho injusto comparar o doutor Cavaco com o doutor Salazar. Injusto para quem? Para o doutor Salazar em muitas coisas. Porque o doutor Cavaco não é democrata nem deixa de ser. O doutor Salazar era voluntariamente antidemocrático. Era a opção dele. Ou seja, tinha preocupações e pensamento político que o doutor Cavaco não tem nessa matéria. Em segundo lugar, o doutor Salazar escrevia admiravelmente. Começo a ver. Escrevia admiravelmente. E em terceiro lugar, era um cínico, como eu acho que não se repete na vida política portuguesa. E eu acho que o doutor Cavaco, para estabelecer mais duas diferenças, como se sabe, não escreve nada de especial, nem fala nada de especial. É mesmo muito maçador. E também não é tão cínico como o doutor Salazar. E também não é tão cínico. E também não é tão cínico.